De longe eu te avistei, bateu uma sintonia Papo que eu viajei, querendo essa boquinha De longe eu te avistei, bateu uma sintonia Papo que eu viajei, querendo essa boquinha Vou te buscar, vou te arrastar, vou te levar pra outro planeta Joga pra lua, vai, joga essa bunda, vai, vai Joga pra lua, vai, joga essa bunda, vai É no baile de rua que ela se acapa, se acapa Ela fica maluca toda assanhada, assanhada, assanhada É no baile de rua que ela se acapa, se acapa Ela fica maluca toda assanhada, assanhada, assanhada De longe eu te avistei, bateu uma sintonia Papo que eu viajei, querendo essa boquinha De longe eu te avistei, bateu uma sintonia Papo que eu viajei, querendo essa boquinha Vou te buscar, vou te arrastar, vou te levar pra outro planeta Joga pra lua, vai, joga essa bunda, vai 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 É no baile de rua que ela se acapa, se acapa Ela fica maluca toda assanhada, assanhada